Você sabia que o Sr. Alfabeto, ele amava os animais? E lá na casa do Sr. Alfabeto, ele tinha uma enorme janela que ficava lá pra rua. Essa janela, toda vez tinha um gatinho pendurado nessa janela. Mas vocês não vão acreditar como esse gatinho ficava. O gatinho abria a bocona, fechava e descia o seu enorme rabão na janela pra ficar assim todo cheio de preguiça, pra poder ficar vendo o movimento da rua e ver o que estava acontecendo. A gente sempre tem que lembrar que o gato fica com o seu enorme rabão pendurado pela janela. Essa é apenas uma das histórias que eu ensino lá no meu curso de Letra Cursiva Fácil pra você ensinar o seu aluno a escrever de Letra Cursiva de uma maneira fácil, lúdica e divertida, sem que ele esqueça ou que ele fique cometendo erros de grafia. Então, junto com a história, vem também o material de apoio, como fazer as letrinhas, não só da letra G, mas de todas as letras do Alfabeto. Além de todo esse material, você vai contar com materiais de apoio pra trabalhar a coordenação motora de uma maneira lúdica e divertida. Vai contar com atividades de apoio pro seu aluno, um e-book completíssimo com várias atividades de Letra Cursiva e ainda um projeto completo pra você fazer com seus alunos com todas as letras. Sempre acompanhando a historinha que a gente acabou de aprender. Não precisa ficar treinando um milhão de vezes pro seu aluno aprender Letra Cursiva. Então, acesse letracursivafácil.com.br e inscreva-se no meu curso de Letra Cursiva Fácil pra garantir que os seus alunos dominem a Letra Cursiva sem sofrimento.